Olha só, deixa eu falar com vocês, isso daqui é uma dica de ouro, de ouro, 150 mil créditos molezinha no começo do jogo. Eu vou falar com vocês como é que vocês conseguem isso, na hora que for entrar o spoiler, eu vou colocar um aviso gigante, se você não quiser ver o spoiler, você para de ver o vídeo naquele momento, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui, bem rapidinho, como é que faz para conseguir essa bolada. Não vai ser 150 mil certinho, mas vai ser alguma coisa aproximada, pode passar um pouco e pode ficar um pouco a menos. Mas vai ser mais ou menos isso aí, uns 150 mil créditos. Vocês vão ter que vir aqui, vocês vão ter que vir aqui no sistema Olimpo e procurem a estação espacial que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão procurar a estação espacial, essa estação espacial aí, que tem o nome de Almagesto. Estação espacial Almagesto, é uma estação espacial orbitando esse planeta que vocês estão vendo aí. Olha ali, ela tem um formato diferenciado, tipo uma roda de charrete, uma roda de uma carruagem. Vocês vão chegar nessa estação espacial e depois que vocês acoplarem a nave nela, entrem e divirtam-se com o loot que vocês vão fazer lá dentro, tá certo? Não se esqueçam que em Starfield, em Starfield, nada nunca é o que parece, pura e simplesmente. Pode haver uma surpresa. Lembrem o que os desenvolvedores disseram, o espaço sideral é perigoso. Então não é um lugar para você ficar brincando, tô no parque. Vai devagar, vai com calma, vai na estratégia, passinho apertadinho, só, como é que é a expressão, só no sapatinho, entendeu? Entra na estação e vai lá fazer o seu loot. A partir deste ponto aqui do vídeo, é spoiler. Vocês vão ver tudo o que vai acontecer do momento que eu entro na estação até o momento que eu faço o loot, beleza? Eu vou deixar as minhas reações, eu vou deixar tudo que eu disse naturalmente no momento que eu tava jogando aqui pra vocês verem, beleza? Eu tava fazendo uma transmissão ao vivo com os amigos e é isso aí. Então se você não quiser saber nada disso, não veja o vídeo daqui pra frente. E último aviso que eu vou dar pra vocês que não querem spoiler. Vai chegar no momento do vídeo que eu vou encontrar um problema, um obstáculo, por assim dizer. É o obstáculo que vai me impedir de pegar boa parte do loot. Eu vou conseguir pegar uma parte, a outra parte vai ter um obstáculo. Quando chegar nesse momento do vídeo, se você não quiser terminar de ver o spoiler, que é como faz pra ultrapassar esse obstáculo, que, enfim, impede você de pegar parte do loot, não o vejam. Beleza? Vocês vão saber que momento é esse. Vai ter um momento específico, vocês vão pegar parte, vocês vão me ver pegando parte desse loot. Aí vai ter uma situação e eu vou ter que resolver essa situação pra poder pegar o restante do loot. Então se vocês não quiserem ver a resolução desse problema, quando chegar nesse momento do vídeo, vocês param de ver. Mas eu vou mostrar no vídeo aonde está todo o loot pra vocês pegarem, beleza? É isso. Um abraço pra vocês. Divirta-se com essa dica. Fiquem ricos logo no começo do jogo. E antes de eu soltar o vídeo, por gentileza, deixem o like. Quem não tá inscrito, se inscreve. E ó, notícia aqui em primeira mão. Em breve, muito em breve, o nome do canal e a identidade visual vão mudar. E vão mudar pra melhor. Então fiquem tunados aí. Pra vocês não perderem, se inscrevam, porque na hora que mudar, vocês não vão encontrar mais o canal por esse nome. Esse nome difícil que tem hoje. O canal vai ter outro nome. Então fiquem ligados aí. Abração, divirtam-se com o vídeo. Abração, divirtam-se com o vídeo. Abração, divirtam-se com o vídeo. ito, divirtam-se com o vídeo. Obrigado, divirtam-se com o vídeo. Ele está cycklicando-se com o vídeo. O vídeo está muito bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Agradecendo-se com o vídeo. Fica-se com o vídeo. Entra-se com o vídeo. A des cento de saque. Está tudo bem. Tomei bem. ai que é funcionador cara que foda mano nossa isso é muito foda mano olha isso cara o vasco tem vez aqui cara o vasco tem vez aqui cara o vasco tem vez aqui nossa nossa e aí e aí e talvez eu acho que isso daí vai ser corrigido e aí e aí e aí e aí e aí provavelmente alguns objetos mais pesados vão resistir um pouco mais aí e é um corpo ali em cima e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou ver que tem bastante ali. Nossa, que lugar louco, cara. Olha isso. Tem mais alguns ali pro canto. Isso aí parece um cofre, mano. Imagina se é mesmo. Nossa, isso daí é forte. Que da hora, mano. Que na hora do canto. Que cara, que cara. Que cara. Que cara. Que cara! Que cara! Que cara! Você não pode gostar! Eu não vou chutar do normal, não vou chutar do normal. Conta-me o que você tem! As lua é uma lua realmente. O que que era? O tiro veio debaixo ou ele veio de cima? Ainda nessa direção ali na bolinha vermelha no relógio. ali ó tira o o scanner e não matou já matou ali no relógio aparece a bolinha vermelha na direção que ele tava é um baú hoje já é o louco é isso é a primeira arma é cara isso realmente é um bom mesmo o caralho é só tem é deixa de fazer refazer adicionar teste de voo e sair e até uma passagem ali ó é uma passagem na porta à esquerda para cima aí ó se pudermos encontrar os números perdidos, talvez possamos ganhar o jackpot para o final cara esse jogo a gente não quer isso, meu deus pode? tá louco você mudou o nome da... da não da... qual que é o nome? Frontier você mudou o nome dela? Caraca, mano. Que você vai ser pego. Olha o preto. Pega e solta se você não quiser. Mas dá uma olhada no preço dele. Mas... Não aparece. Editar, testemunho, duplicado, excluídos e internacionais. Doze mil. Dá uma olhada na sua... Se é oponível. É do dezesseis mil, caraca. Tá com quarenta e seis, olha lá. Caraca, que da hora. A mochila é da hora. Não tem opção. É doze mil. Não tem opção. Nossa. Já tá com tragem lendária. Que da hora, mano. É doze mil. É doze mil. Eu ainda não visitei meus pais. Eu ainda não visitei meus pais. Não tem opção. É doze mil. 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 Não, não. Não. É. O doze é valor unitário. Você tem cinco. É. Você não tá com a casa Tá com a casa pronta Mas, ô Johnny, faz o seguinte Olha as tuas habilidades e dá uma olhada lá Se tem alguma coisa pra evitar contrabando Ou dificultar contrabando Não, não vai Não consigo trocar Não consigo Dá uma olhada aqui no YouTube Pra ver como é que funciona Ah, é na nave mesmo Você pode, então, fazer um entreposto E armazenar esses contrabandos Não pode É, porque Cara, é muita coisa Não consigo me dar o nome da minha nave Que da hora, mano O que é que está aqui? Minha nave não muda de nome Só de cor Diretor, nome é de menos, cara Mas eu quero colocar o nome dela Não, mentira É da hora, sim Só preciso do nome dela Eu vou comer aqui rapidinho Só vou deixar multado Mas eu tô vendo tudo aqui Porque aquela coisa Que eu não consigo Porque eu não consigo Porque eu tenho Inmersafil Porque eu não consigo